Seus olhos, seu sorriso, tudo proibido Desejo, mas não vejo como te falar Tô com vontade do seu beijo Desejando sua boca Só nós dois no apartamento, vela acesa E um bombinho pra acompanhar E ao fundo aquela música só no doça Hoje eu vou botar a pinta na cachaça Nem quero ter que lembrar da sua cara Elasqueira, só me vê se me apaga Você não vale essa sofrência desgramada Ei garçom, traz aquela dose desse três Tô bebendo pra esquecer o meu ex Coração batido tá em promoção Noventa por cento dele é traição Garçom, traz aquela dose desse três Tô bebendo pra esquecer o meu ex Coração batido tá em promoção Noventa por cento dele é traição Só nós dois no apartamento, vela acesa E um bombinho pra acompanhar E ao fundo aquela música só no doça Hoje eu vou botar a culpa na cachaça Nem quero ter que lembrar da sua cara Elasqueira, só me vê se me apaga Você não vale essa sofrência desgramada Ei garçom, traz aquela dose desse três Tô bebendo pra esquecer o meu ex Coração batido tá em promoção Noventa por cento dele é traição Garçom, traz aquela dose desse três Tô bebendo pra esquecer o meu ex Coração batido tá em promoção Noventa por cento dele é traição Garçom, traz aquela dose desse três Tô bebendo pra esquecer o meu ex Coração batido tá em promoção Noventa por cento dele é traição Garçom, traz aquela dose desse três Tô bebendo pra esquecer o meu ex Coração batido tá em promoção Noventa por cento dele é traição Ei garçom Ei garçom